No Vale do Aço, um trio foi preso durante uma ação desencadeada pela Polícia Militar no distrito de Cachoeira do Vale, na zona rural de Timóteo. Olha lá, é isso tudo aí que estava com eles? Olha lá, arma... O que é aquilo ali? Hã? Hã? Esse negócio... O que é isso, diretor? Esse negócio... Tudo delaranjado ali na mesa. O que é isso? Ah, uma pochete. Ah, entendi. Drone? Olha lá, rapaz, a aeronavezinha está lá, o controle do lado, cruz credo. Arma, munição, droga e até o drone. Olha aí, tudo isso foi apreendido. A Gisele vai trazer detalhes para a gente dessa ocorrência na zona rural, hein, Gisele? Nico, a Polícia Militar recebeu informação anônima, dando conta de que na rua Vale Verde, no distrito de Cachoeira do Vale, em Timóteo, estaria ocorrendo grande movimentação de tráfico de drogas. A polícia realizou um cerco no local, passou a monitorar a situação, né, a rua que foi indicada, o imóvel que foi indicado pelas denúncias, e realmente constatou que no local estava ocorrendo a traficância de drogas e ali foram presas três pessoas, três homens, um de 37, outro de 30 e outro de 26 anos. Eles tentaram despistar a polícia dispensando sacolas, mas não teve jeito. Além deles, a polícia também apreendeu um revólver calibre .38, seis munições do mesmo calibre, mais de 600 reais em dinheiro, oito buchas de maconha, uma balança, um drone, olha só, Nico, também um drone, uma maquininha de cartão, dois celulares, além de uma bolsa que foi encontrada com suspeitos. Todos eles foram levados para a delegacia de polícia civil com este material apreendido pela polícia. Eu volto com você, Nico. É, obrigado, Gisele. Há pouco eu falava com o Ivan aqui, ó, sobre a cidade de Virgolândia, né, lugar pacato. Agora, o que é que eu vou dizer? Um distrito, Cachoeira do Vale, também lugar pacato. Olha o que que está acontecendo. Olha o que que se tem. Olha o que que está acontecendo.